Carros Inteligentes Haha! Há três montes de neve espumosa na frente de um lava-rápido. Opa! Eles estão se movendo! Vamos tirar a espuma para ver quem está por baixo. É a Mimi, uma cabriolê rosa. E quem é esse? O Max! Ele também foi para o lava-rápido para se limpar. E quem está debaixo dessa espuma? Boo! A caminhonete! Todos os carros inteligentes estão limpos. Vamos achar as figuras iguais. Quinchos limpos. Sabões líquidos. Escovas. Secadores de cabelo. Esponjas. Guinchos sujos. Max, o que você viu? As escavadeiras estão cavando um buraco e carregando um caminhão com terra. Um semáforo será instalado aqui. Aqui. A escavadeira está muito suja. E os outros veículos também. Vamos lavá-los. Do que precisamos para lavar os veículos? De sabão líquido. Esponja. 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 Escova O que está escondido dentro do armário da Mimi? Um secador de cabelo O secador de cabelo pode ajudar a secar os veículos Venha, Mimi! Que veículos estão na rua? Um guincho Ibu, a caminhonete Os carros inteligentes estão contando os baldes d'água Um Dois Três O Bu recolhe os baldes e os leva até os veículos sujos Vamos colocar uma gota de sabão líquido no para-brisa Em seguida, esfregue a escavadeira com uma esponja E uma escova Quanta espuma! Vamos remover a espuma com água E lavar o próximo carro Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Remova a espuma com água E agora o último veículo Limpo! É hora de secar! Vamos ligar o secador! Ficou impecável! Ótimo trabalho, Carros Inteligentes! Carros Inteligentes Já amanheceu! E o Buu ainda está dormindo! Com o que será que ele está sonhando? Uma bola! Boing, boing! O número 5 Um tambor! Melancia saborosa! Nham, nham! Uma casa? Ah é! É uma casinha de cachorro! Olá, cachorrinho! Bom dia, Bu! Você está ouvindo um latido! Vamos ver o que é! É uma casinha de cachorro de verdade! Ela está na frente da casa do Buu! Haha! Tem um cachorrinho! Haha! Ele é muito divertido! Ele quer brincar com o Buu! Essa é a Mimmi! Ela está procurando brinquedos na piscina de bolinhas para brincar com o cachorrinho! Uma bola! Uma bola! Um osso de borracha! Um osso de borracha! Um osso de borracha! Qual carro está escondido nesta foto? É o Max! O Max achou uma coleira de cachorro! Aqui, cachorrinho! Trouxe uma coleira para você! Ficou lindo! Vamos encontrar figuras iguais! Dois ossos! Dois ossos! Duas coleiras! Dois ossos! Dois potes! Duas casinhas! A Mimi trouxe um cachorrinho de brinquedo! Pegue a bolinha! Parabéns! Um pote com a ração para cachorro! É hora do cachorrinho tomar o café da manhã! Bom apetite! Carros inteligentes! Essa é a casa da Mimi! Oh! A Mimi está dormindo! É hora de acordar! A Mimi desligou o despertador! Bom dia! O que será que tem aí dentro? Uma estrela! Um brinquedo de borracha para brincar na água! A gente precisa achar uma piscina para brincar! A piscina! A piscina! A piscina! Encha a piscina com água, Max! O Max está enchendo a piscina com água do regador! Mimim, coloque a piscina com água! Mimim, coloque a estrela dentro da água! Vamos achar os brinquedos iguais! Caranguejos Peixes Golfinhos Tubarões-martelo Arraias Baleias Você sabe quem mora nessa casa? Pua Caminhonete Olá, Bu! Bu está procurando brinquedos de água na piscina de bolinhas! Uma baleia Uma arraia Um tubarão-martelo Um golfinho Um baiacu Um caranguejo Um peixe Bu, jogue os brinquedos na água Um peixe Um caranguejo Uma arraia Um tubarão-martelo Um baiacu Um baiacu Uma baleia Um golfinho Um golfinho Um golfinho Quem é esse? Um pato-martelo Um patinho de borracha Três patinhos de borracha Carros! Vocês estão ouvindo quem está agrasnando? Haha! Max levará os patinhos para a piscina Vamos embora! Pronto! Agora todos os brinquedos estão na piscina Carros inteligentes Bom dia, Bu! Pode ver se fosseET тво Muito bom! Boa volta! Ho! Trabalha! O que é isso? É uma ferroviária de madeira para trens de brinquedo. Bu, o que tem dentro da caixa? Esses são trens e locomotivas de brinquedo. Vamos encontrar as mesmas imagens, vagões de carga, locomotivas, semáforo para trens, barreiras, pontes, trens. Bom dia, Mimi! Mimi acha brinquedos para ferrovia de madeira, estação de serviço, barreira, caixa com morangos. Música Olá, Max! O que há dentro do armário? Semáforos para trens. Música Música Verde O trem parte Música 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 Os trens querem descansar agora? Está na hora de colocar os brinquedos de volta na caixa. Música Leve a caixa para casa, Bu! Música Tchau! Música Música